Olha, senhor administrador, a mostrar que tem intimidade pela bola, e a bola a reconhece, senhor administrador. Senhora administradora, fez o passo lateralizado pelo general Henrique, presidente do Coréu de Agosto. Tenha intimidade pela bola. É, aí tá quase a sair o remate prudentoso. Exatamente, aplicaram a impressão digital. É, aí tá quase a sair o remate prudentoso.